Ramadé perguntou ali, se eu pegar o meu smartphone Android que está parado, é seguro usar como uma cold wallet por enquanto? É desde que você formate esse Android, ter preferência, coloque um grafim iOS, lembrando que o smartphone não foi criado para ser uma hardware wallet, mas sim ele pode ser uma wallet com um nível de segurança bastante alto, pode, tem que lembrar que ele não foi criado para isso exatamente, mas sim pode ser feito, ele pode ser criado para, ele pode ser gerado, ele pode ser utilizado para esse fim, mas você, cara, por segurança tem que desinstalar tudo nele e se é um Android, eu recomendaria você utilizar o software da Crux, Se você não puder, por algum motivo, instalar o grafim iOS nele, você deixa desabilitado o Wi-Fi e coloca nele o software da Crux, e a Crux disponibilizou para Android, e esse software da Crux ele é bem bacana, porque ele é bem seguro, é praticamente o software que roda no hardwarezinho lá, só que para Android, e você consegue fazer as transações offline e tudo. grafim, grafim, são duas coisas distintas, o grafim iOS, deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar para você aqui, grafim iOS, primeiro site, grafim iOS é um software, QR Code na tela, é um sistema operacional para Android, super seguro, ele desabilita tudo que é tralha extra, que poderia ser utilizado para acessar ou vazar a informação sua do celular, coisas assim, cara, é um software, é um sistema operacional do Android super limpo, super clean, e procurando tirar qualquer coisa que pudesse invadir sua privacidade, tá? A Crux, esse é o primeiro, a Crux, cadê aqui, peraí que escrevi errado, é, Crux Wallet, deixa eu pegar aqui, Crux Wallet, open source, ele só tem, é, eu não sei, eu tô, eu tô vendo aqui, só tem o GitHub deles, mas foi, não, tá aqui, ó, pagininha da Crux, a página, eu tava escrevendo errado, é com X, eu tava, vacilei, vacilei, aqui na página da Crux, tem as informações, eles permitem você ter um hardware próprio, construir seu próprio hardware, pra, mano, tá, tá muito louco o meu microfone hoje aqui, tá, aumentando e baixando o volume sozinho, tá doidão, então a Crux é um, você pode desenvolver o seu próprio hardware, montar o hardware, não desenvolver o hardware, né, montar o hardware, ela vai nos, nos devices super bacanas, aí, como esse Mike's Amigo, Mais Amigo, ou você pode, também, eles têm o software para Android, onde você instala no aplicativo do Android, é aquele que pode instalar em cima da Trezor, não sei, o Bitburger, eu não sei se vai Crux em cima, no software da Trezor, no, funciona como firmware na Trezor, não sei dizer, não tenho, não, acho que não é não, cara, acho que não é não, não é não, mas tá aí, eles dão aqui, ó, os tipos de devices, que você pode adquirir, pra montar a sua própria Crux, caso você queira, ó, nem tem nada falando aqui, ó, cardwares compatíveis, eu acho que se tivesse, fosse compatível com a Trezor, estaria aqui, né, na lista, e aí você encontra, também, o aplicativo dele, só que aí tem que baixar o aplicativo, instalar no celular, e fazer a geração da Wallet, e aí você pode utilizar totalmente offline, tá, no Android, é a melhor, melhor coisa que tem, se for pra utilizar um celular Android véio, como Wallet, a Crux é super recomendada, tá, e é isso, deixa eu ver aqui mais perguntas aqui, que eu perdi aqui no chat, que foram passando, alerta de quinta série, mil meu com cem teu, mil meu com cem, com mil teu, mil meu com mil, ah, ô, 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 Jeff, porra, Jeff, deixa eu ver se eu perdi alguma, e aí e aí e aí Obrigado.